Fala meus amigos, beleza pura? Estamos aqui hoje na cidade da Praia Grande, no litoral sul do estado de São Paulo pra gravar mais um vídeo pra vocês. A cidade da Praia Grande, pra quem não conhece ainda, é uma cidade que está se desenvolvendo bastante, uma cidade nova, só que está tendo bastante construção civil, está crescendo bastante aí, muita gente adquirindo seus imóveis por aqui, e eu tive uma boa ideia aí, eu acho que vocês vão gostar. Ao longo das construções, algumas ficaram pra trás e ficaram abandonadas, tem obras abandonadas. E hoje eu vou trazer pra vocês, mostrar pra vocês todos os prédios da orla da praia, então nós vamos começar do canto do forte até o último bairro que é o Solemar, nós vamos andando, e eu vou parando e vou mostrando pra vocês todas as obras aí, frente mar, que estão abandonadas, tá bom? com imagem de drone, então você que gosta das imagens aéreas do veneno drone, sempre em 4K, fique até o final do vídeo e conheça esses desperdícios, vamos dizer assim, né, de obras de construção civil, que é por ser frente mar, né, um local, uma cidade que está se valorizando bastante, e essas obras abandonadas aí, frente mar. Então nós vamos começar com esse empreendimento já aqui no Boqueirão, porque lá no canto do forte não tem, né, nenhuma obra desse tipo, abandonada, frente mar, tá? Lembrando que a gente vai mostrar só as obras frente mar. Então nós começamos aqui, ó, de Boqueirão, a partir desse ponto pra lá é o Boqueirão, e daqui pra cá é a Guilhermina, então na divisa entre o Boqueirão e a Guilhermina, mais precisamente aqui a Avenida São Paulo, meus amigos, tem esses prédios aqui, que desde quando eu nasci, que eu me recordo, não sei se eu estou falando besteira, não sei exatamente quanto tempo já estão abandonadas essas obras aqui, tem pichações, já não tem mais nada, janela nem nada, né, então eu vou soltar as mais aéreas aí desse empreendimento pra vocês verem o desperdício, né, a vista que foi perdida com a paralisação dessas obras aqui, bem de esquina, frente mar, ó, ó o mar aí, a praia, hoje tá um sol bem forte, então, meus amigos, é um desperdício, vou soltar o drone aí, primeira obra abandonada frente mar, aqui na divisa do Boqueirão com a Guilhermina. Chegamos aqui no segundo empreendimento tá abandonado esse prédio aqui, esbelto, né, meus amigos, lembrando que é só vale aqui nesse vídeo prédios que estão abandonados frente mar, tá bom, frente mar, por vários fatores diferentes, ou problemas financeiros, ou a obra foi embargada pela prefeitura, né, meus amigos, então, ó, só vale frente mar, esse é o segundo empreendimento aqui, ó, que está abandonado, vou soltar o drone também pra vocês verem, tá legal, ele fica aqui localizado bem no campo da aviação, olha lá as obras do campo da aviação, aqui é o antigo campo da aviação, né, tem vídeo aí no canal mostrando as obras do campo da aviação, então, esse é o prédio, segundo prédio da nossa expedição aqui sobre as obras abandonadas frente mar. Meus amigos, chegamos aqui no terceiro empreendimento abandonado frente mar aqui na avenida Presidente Castelo Branco, que é a avenida da praia, que corta a cidade toda, e pras proporções da cidade, esse prédio, esse edifício, é um prédio bem alto, ia ficar uma vista bem interessante aqui pra praia de Balneário Maracanã, tá, esse bairro aqui é o bairro do Balneário Maracanã, nós saímos de lá, desse sentido aqui, do canto do forte, passamos do Boqueirão, Guilherme, na aviação, Tupi, Oceã, Mirim, e chegamos aqui no Balneário Maracanã, no bairro do Balneário Maracanã, pra mostrar pra vocês esse empreendimento aqui, que é um grande desperdício, aí eu vou soltar as imagens aéreas pra vocês verem a vista que você poderia ter, caso você comprasse um apartamento aqui nesse prédio. Meus amigos, chegamos aqui no quarto empreendimento Frente Bar, ó, ó o mar aqui, a praia. Hoje é um domingo, tá bem ensolarado, esse é o quarto empreendimento aí, dos prédios, dos empreendimentos abandonados aqui na cidade, tá mais limpo, antes era mais pichado aqui esse prédio, agora se tá pichado aqui no chão, ele tá todo fechado, tá quase pronto, né, por fora, principalmente, ele já tá praticamente finalizado, faltou só as esquadrias e tá com a placa de vende, se aí você que tem o interesse, né, de adquirir esse imóvel, de repente, algum investimento, alguma coisa. Um tempo atrás não tava essa placa, agora tem uns meses já que colocaram essa placa de vende, é bem aqui na divisa do bairro do Maracanã, que é pra cá, pro Caissara, já chegamos aqui na Vila Caissara, e você adquirindo esse empreendimento, né, caso queira, você vai ter essa vista, esse investimento aqui, dessa cidade que é a Praia Grande, cidade maravilhosa, né, meus amigos? Vou soltar umas imagens aéreas aí, pra vocês verem o empreendimento de cima aí. Chegamos aqui no quinto empreendimento, e penúltimo empreendimento, frente mar abandonado, ó, aqui atrás de mim é a praia, a orla da praia, a ciclovia, vocês podem ver, e ele fica aqui de esquina, no bairro do Flórida, então foi feito, aparentemente, só a fundação, né, e um pouco do primeiro pavimento. Você consegue ter acesso, inclusive, ó aí, aqui que você teria o acesso no empreendimento, né, que seria aqui, ó lá a praia, vocês podem ver, tem um parquinho aqui na frente, bem localizado, por sinal. E aqui, é um prédio que tá, aparentemente, um bom tempo abandonado, vou soltar as imagens aéreas aqui, pra vocês, essa seria a escada, né, do empreendimento, aqui são os buracos do, do elevador, né, ali tem uma rampa de acesso, pro estacionamento, eu vou soltar o drone, pra vocês verem aí, também a vista que você teria, desse empreendimento, que, é uma pena, né, estar abandonado, um local bem, bem bacana aí, frente mar, ó, que bonito, só daqui da guarita aqui, ó, aqui é a piscina, seria a piscina, tem até um sofá aqui, então, seria um local bem bacana aqui, pra você, ter um imóvel, frente mar. Tchau, E chegamos no último prédio, o último empreendimento, o Frente Mar Abandonado, que é esse que está aqui atrás de mim. Esse é o último, bem na divisa de Praia Grande com o Mongaguá, tá? Aqui é o bairro do Solemar, ali em frente, já é, tem um quiosque, não sei se vocês conseguem ver aqui na ponta, já é a cidade de Mongaguá. Então esse é o último empreendimento, Frente Mar Abandonado na cidade da Praia Grande, nós saímos lá do canto do forte, não dá pra vocês verem. E viemos até o fim da cidade, Solemar, mais de 20km de Orla de Praia, pra mostrar pra vocês todos os empreendimentos abandonados frente mar, tá? Se tem mais algum outro empreendimento que você conheça, coloca aí nos comentários pra gente saber. Se você conhece alguma história, conhece algo sobre esses empreendimentos que eu mostrei aqui, coloca aí nos comentários pra gente ter um conhecimento, saber, tá bom meus amigos? Aqui é um bairro bem tranquilo, bem sossegado, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, que estiveram comigo aí até o final desse vídeo, vou soltar o drone também desse prédio pra vocês verem a vista que ele tem, que ele proporciona. A estrutura toda feita, porém tem umas ferragens expostas aí, então tá bem deteriorado já esse empreendimento, de esquina também esse. Tá legal meus amigos? Ali aqui é a ciclovinha, a avenida da praia, ali é o banheiro novo, aqui do Solemar, que já foi feito, e essa é a vista maravilhosa que nós temos na cidade da Praia Grande. Então, curte se você gostou, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comente, faz isso daí pra ajudar o canal a crescer, beleza? Vou soltar o drone aí do último empreendimento. Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo! Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho